Bem, bem, bem balada CDD Chegando de carro, bicho no baile da Nova Holanda Piranha já vem sorrindo Quer foder com um por um porque já tá acostumado Quando nó brota no baile, vara a buceta de graça Uma comenta com a outra pra ver quem vai dar primeiro Não precisa escolher Que o bonde é piru sem freio Me mama dentro do carro sem precisar fazer chato Quando vê tá atravessando e entrando no stop time Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Joga, 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 chota pra rapaziada 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 Joga, 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 chota pra rapaziada Chegando de carro, bicho no baile da Nova Holanda Piranha já vem sorrindo Quer foder com um por um porque já tá acostumado Quando nó brotar no baile, vará, você tá de graça Arruma, comenta com a outra pra ver quem vai tá primeiro Não precisa escolher Que o bonde é viril sem freio Me mama dentro do carro sem precisar fazer chá Quando vê tá atravessando e entrando no stop time Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Joga, 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 chota pra rapaziada 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 Nós quer o trem, eles é o trilho de J2L Passa pro céu, manda embalada CDD Chegando de carro, bicho no baile da Nova Holanda Piranha já vem sorrindo Quer foder com um por um porque já tá acostumado Quando nó brota no baile, vara buceta de graça Uma comenta com a outra pra ver quem vai dar primeiro Não precisa escolher Que o bonde é viril sem freio Me mama dentro do carro sem precisar fazer chá Quando vê tá atravessando e entrando no stop time Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Joga, 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 chota pra rapaziada Chegando de carro, bicho no baile da Nova Holanda Piranha já vem sorrindo Quer foder com um por um porque já tá acostumado Quando nó brota no baile, vara buceta de graça Uma comenta com a outra pra ver quem vai dar primeiro Não precisa escolher Que o bonde é viril sem freio Me mama dentro do carro sem precisar fazer chá Quando vê tá atravessando e entrando no stop time Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Caralho, fico maluco, só tem mina a afiar É só passar de rolê que ela joga a chota na cara Joga, 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 chota pra rapaziada Joga, 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 chota pra rapaziada Joga, 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 chota pra rapaziada Nós que é o trem, eles é o trilho, DJ 2L passa por cima Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Joga, joga, joga